Por que a pessoa começa a inchar? Vai ficando com a bochecha inchada, com a barriga inchada, o anel não sai do dedo, a corda com o pé inchado. Por quê? Começa no fígado. A enzima que faz a desintoxicação do corpo da gente, começa lá no fígado. Então se você não desintoxicar, você não consegue desinchar. Você vai desinchar tomando o diurético, por exemplo, e depois você ganha tudo de novo. O que a pessoa tem que fazer para conseguir? Primeira coisa, ela tem que diminuir o açúcar no sangue dela. Segunda coisa que ela tem que fazer, ativar esse processo detox. Tem um suco que eu gosto muito de fazer, que funciona, que é impressionante. 20 minutos depois que você toma, você começa a fazer. Vou passar a receita para você aqui. Pega a caneta e papel. Mas antes, comece a me seguir aqui. Eu sou o Dr. Renato Silveira e estou aqui para te ajudar. E deixa seu like aqui. Bora lá para você pegar essa receita. Bora fazer um detox junto? Eu posso te mandar receitas exclusivas, receitas gostosas, rápidas, que vão te fazer muito bem? É só você cadastrar na minha lista VIP. É só você clicar na minha fotinha aqui de baixo e depois que dá biografia e fazer o seu cadastro. É só você clicar na minha foto e depois que dá para você pegar essa receita. É só você clicar na minha foto e depois que dá para você pegar essa receita. É só você clicar na minha foto.